...que a gente vai ter um grande clássico. E a gente vai acompanhar a partida entre Corinthians contra o Flamengo. Felipe Luiz, Bruno Henrique. Luan prendeu, brigou, disputou. Felipe Luiz, bola esticada. Olha que jogada, hein? Gil. E vem com perigo. Tocou mal, tocou de presente. Bruno Henrique passou mal a bola. Bate pra frente o goleiro. Falta nele. Eu não fiz nada. Levou a amarela. Amarela pra você. Rafinha. Everton Ribeiro. Tenta chegar. Agora mais no seu jeito. Só que é duro achar caminho. William Arão. Gerson. Rafinha. Gustavo Henrique. William Arão. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Tava impedido. Mesmo com a jogada parada, a torcida gostou da chegada do time. William Arão. Jogou a bola pro campo de ataque. Bruno Henrique. Gerson. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Gustavo Henrique. Rafinha. Gustavo Henrique. Rafinha. Gustavo Henrique. Arrascaeta. Fez bem a jogada. Era boa a bola. Chegou rasgando, chegou tirando. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Continua 0 a 0. Ô Caio, jogo mais pro Gaciba do que pra você, hein Caio? Fala a verdade. Não, é mesmo. Muito faltuoso, de muita marcação, né? O sistema de... Os volantes trabalhando bem no jogo. Tá faltando um pouco de criatividade no jogo. E a bola tá em jogo. Pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Arrascaeta. Chega a bola lá do lado direito. Vai chegar a bola limpa. Meteu boa a bola. William Arão. Gerson. William Arão. Gerson. Everton Ribeiro. Olha que jogada, hein? Bola lançada pro campo de ataque. Ficou mais uma vez gigantesco na frente do atacante. Arrascaeta. Cobrança foi curtinha. Olha, olhou pra área. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Boa movimentação. Everton Ribeiro. E vem com perigo. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. A abertura na direita. Ramiro faz a abertura. Aí tenta a jogada. Falta perigosíssima. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Everton Ribeiro. Bruno Henrique. Olha que jogada, hein? Cruzamento veio pelo chão. Pô, ele deu foi uma engrossada monstro. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito mandar a bola lá pra frente. Ela pegou, comete a falta. Bateu a bola pro campo de ataque. Pintou bolinha na tela. Daqui a pouco tem mais gol pra você conferir. E fez uma grande...